Estamos de volta aqui com o Roque Cia, comigo Luan Santos no Comando. Valeu demais pelo carinho da audiência, você navegando em nosso site, curtindo também no aplicativo. Obrigado aí pelo carinho da conexão, tá certo? Lembrando que o Roque Cia tem um oferecimento todo especial aí do Incau Tatu, hein? Tatuagem dos mais variados tamanhos e modelos. Tem sempre o Incau com diversas promoções. Visite o Instagram, arroba Incau Tatu ou agente atendimento no número 7991129494 ou no 71999190104 e falar com o Alan, hein? Incau Tatu, porque a vida é muito curta pra não se tatuar. E finalmente tá chegando a hora da primeira eliminatória do Discovery, isso é dia 15 de outubro, é? E o Tchê Music Bar recebe os covers da banda Guns N' Roses, Arctmonkeys, Raimundos e Nirvana, é? Pra fazer aquela festa massa aí na primeira edição do Discovery 2022. E hoje a gente recebe a banda Kurt Legacy, os caras fazem o cover do Nirvana. E a gente vai trocar uma ideia com eles. Semana passada foram os caras do Guns N' Roses Cover, então a gente trocou uma ideia massa com eles. Inclusive, a entrevista tá lá no YouTube, lá pra você acompanhar, caso você tenha perdido o programa da semana passada. Já na próxima semana, é a vez da banda Maria Tonteira. Eles fazem o cover dos Raimundos. E essa é a série de entrevista que a Rádio Gira Rock tá fazendo com as bandas que irão participar de cada eliminatória. Pra essa, a gente selecionou essas bandas aí, pra gente trocar uma ideia massa com eles. Hoje, claro, é a vez da banda Kurt Legacy, o cover do Nirvana, e a gente vai entrar em contato com eles pra gente trocar uma ideia massa aí, beleza? E a rapaziada do Kurt Legacy tá me ouvindo? Vamos sim, beleza? Boa noite! Bom, vocês vão se apresentar primeiramente, falar um pouco sobre a banda autoral, se tiver, e falar sobre a formação do grupo Kurt Legacy, o cover do Nirvana. Fique à vontade. Ok, eu sou o Amaury, eu sou guitarrista, tá? Aqui a gente tem Samir, batera, Thiago, vocalista, Fernando, baixista, tá? A gente formou a banda no grupo mesmo, dos covers, pra gente conseguir fazer todo o procedimento pra fazer o cover do Nirvana, né? Já cada um tinha a banda separada. Aí eu falei com o Thiago, que ela tava querendo fazer um cover de Scarroco, na época. Eu já conheci a Samir, a gente, pô, vamos fazer e tudo mais. Daí ele queria fazer uma parada mais gringa e tudo mais, a gente, pô, deu duas opções. Ele, pô, o Nirvana, bora fazer. Bora! A gente chamei Samir, a gente falou com o Fernando lá no grupo e a gente juntou a banda e a gente tá aqui. Aí pra fazer o cover, a gente já tá com o procedimento pra continuar com a banda, fazer outros sons aí, então, profíveis autorais, quem sabe? Massa demais! Como é que surgiu a ideia do nome Country Legacy? Quem foi que deu essa ideia? Como é que surgiu? Como é que foi a aprovação do nome aí com os outros membros? Se houve algum confronto de nome, algum outro sugerido? Como é que foi a escolha? Então, essa daí eu passo pra Thiago, porque foi ele que escolheu o nome da banda. A primeira ideia de nome, a gente queria ter um nome relacionado à música. E aí, a maioria, ele deu a ideia de colocar Team Spirit. Porém, eu falei, não, Team Spirit já tem, que era o cover do Nirvana que já existia, só que ele não conhecia. E aí, a gente colocou School, que é uma música que todo mundo gostava e tal. Só que aí, depois, a maioria dele deu a ideia de colocar Decurts, por causa do Kurt Cobain, e o Kurt Cobain também é muito nome do Nirvana. Aí eu falei, se Decurts, por que não o legado do Kurt? Já que ele meio que criou a banda, ele que era a alma da banda, sabe? A banda acabou depois que ele veio a falecer e tudo, sabe? Então, o Nirvana, ele é muito baseado no Kurt Cobain. Tanto que ele é um artista tão incrível que a empresa tem dois artistas pra fazer o que ele fazia sozinho. No caso, a ideia do Country Legacy, ele foi um projeto exclusivo pro Discovery, ou você já pretende seguir com a proposta do cover do Nirvana? Como é que tá o planejamento musical de vocês? Então, a gente tá no procedimento pra seguir em frente também com o Country Legacy. A gente ainda tá bem certinho, se a gente vai fazer outro repertório, pra não só tocar o disco do Nirvana, mas a gente quer se fixar com o rolê do Nirvana, que o CG sair do Brasil também. Muito bem. E as propostas de música? Tem que ter tocado muito na capital Cedipano, no interior. Como é que tá a agenda de vocês? Olha, a gente... Agora a gente tá focado muito nos covers, né? Porque, como a gente falou, a banda é nova, que tá ensaiando tudo certinho pra fazer o repertório. Porém, já tem algumas pessoas falando que a gente vai contar pra gente trocar alguns produtos aqui de Gacaju. E, provavelmente, a gente vai tá trocando em Lagarto. E agora a gente já não sabe a data. Se vai ser dia 30, agora, desse mês do mês, ou se vai ser depois do dia 15, no caso, depois da presença dos covers. Ainda a gente tá vendo aí que saiu uma pauta pra liberar um espaço pra gente trocar. Aproveitando também um gancho, eu queria dar um salve pra a França, que é ele que tá organizando tudo isso aí. Certo. Mas me diz uma coisa. Essa é a primeira vez que a banda participa, né? do festival como esse. Como é por ser a primeira eliminatória, no caso, tem que ser aquele show, digamos que, pra tentar convencer o público que vai tá ali, né? Em relação ao repertório, pra tentar atrair essa galera, como é que tá sendo a escolha? Olha, a gente vai escolher as músicas, o repertório, o repertório tá completo. Massa. O que eu posso dizer é o seguinte, surpresas virão, pode ter certeza que a gente tá pensando em tudo, não só em trocar a nossa performance, mas também em falar com o público, trazer um show pro público se aproximar da gente, né? E também passar pela próxima leitura, o nosso programa tem que falar um pouco sobre isso, tá? O que tá aí, tá dando muitas ideias, sabe? Pra ter uma... Só o nosso musical ser muito bom não vai ser o suficiente pra conquistar o público. Então a nossa performance ao vivo, a gente promete que vai surpreender bastante o pessoal de lá e a gente tá focando muito nisso, na nossa performance ao vivo. Massa. Tem a questão da caracterização também, né? Tá valendo ponto, né? Pra questão do prêmio lá, né? Da melhor performance, da banda. Estão focados nisso também? É, também. A gente tá... Na unição a gente não tava pensando, mas aí surgiu algumas ideias, né? Que a gente falou assim, pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. E a gente... Não, não, não é só o problema de spoiler, né? É, vai ter, vai ter. É porque assim, como é algo muito especial, a gente não consegue soltar muito spoiler, mas pode ter certeza que quem é fã do Nibana e quem escuta a Nibana de verdade vai ser... Desculpa a palavra, mas ser foda. Vai ser foda. A gente promete pra vocês que dia 15 do 10, no Nibana vai vir 100% pra mostrar pra vocês um show de qualidade, um show bom, tá? Não só de performance, mas também de empreendedor público. Por mais que a gente montou a banda agora, a banda se encaixou perfeitamente, todo mundo aqui passou a causa e a gente tá vindo pra... Pra massa geral! A gente veio pra massa geral! A gente veio pra cima! A gente conhece o pessoal do... A gente conhece o pessoal do... A gente conhece o pessoal do... Independente de competição e do que a gente vai tá fazendo lá, mas com o amigo a gente vai pra brincar, eu posso dizer que... Mas a gente vem pra mostrar pra galera que tem um povo de Nibana digno a gente do Sergipe. A gente tem pra mostrar. Massa demais! Me diz uma coisa, será que pode dar... Digamos, pode ser até um spoilerzinho. Qual é a música que não vai faltar? Não pode de jeito nenhum! E aí, Tiago? Pode falar, tá? Tem que ter, tem que ter no repertório. Qual é aquela música que vocês... Não, tem que ter de todo jeito. Vou falar uma... Uma muito... Muito óbvia, mais uma que... Esperem pra ver, se chama Skull. Album Bleach. E é isso. É só escrupá-lo. É muito bom. Olha, eu já peço a pergunta aí pra outra banda. Só que eu gostaria de ouvir de vocês, no caso. Vocês acreditam que fazendo cover de uma banda ajuda no reconhecimento de um projeto autoral? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Olha, eu tenho experiências em outras programas, né? São Luiz também. O nosso vocácio aqui, ele é caçula, né? Isso a gente chama de caçula. Então, eu creio que sim. Porque assim, não tem como você ter reconhecimento do cara com suas próprias músicas. porque eu vi uma família de músicos e muito que o meu avô falou, falava pra mim o seguinte, você se olha no espelho, você vê que você é você. Mas e as outras pessoas? Eles conhecem? Como que você vai ter reconhecimento? Então, você tem que atrair o público. Você tem que atrair as pessoas. Então, como é que você vai atrair as pessoas só com a sua música? Você tem que primeiro começar com o cover, mostrando o que você faz, como é a sua cara, qual o seu estilo. e ainda mais um rock, né? Porque rock tem muitas vertentes, tem muitos gêneros e sub-gêneros. Então, você tem que mostrar onde você vai, o que você tá produzindo pra fazer, fazer os covers, fazer um repertório bacana. E não só se apegar a isso. Você pega suas músicas, começa a escrever. Quando você vem pro público, já tá gostando disso, você vai jogando devagarzinho, né? Isso é isso. É isso. Vai plantando a semente, sim. Vai plantando aquela semente. Ó, isso aqui é um projeto nosso, até que uma hora, o pessoal vai querer mais o seu material e não só o material cover que você faz. Cover é essencial. Muitas bandas hoje em dia fazem cover. Por exemplo, o Quarry Tailor, do Zilip Noth, fazia muito cover de várias músicas. Por exemplo, Foo Fight, ele faz o voz de violão só de covers. Ele não toca a música do Zilip Noth ou do Soul Fly. É Soul Fly? O outro trabalho dele? É, não é Soul Fly. Soul Fly é assim, é o Marcelo. Enfim, mas ele tem outra banda, ele não toca. Ele só toca cover. e vários outros artistas. Então, assim, cover. O próprio Nirvana ficou muito famoso pelos covers que eles faziam. Do Unplug, isso? No Unplug, nos próprios outros shows, eles gostam muito de fazer cover. O Nirvana, o Nirvana original gostava muito de fazer cover. Fazia do David Bowie, fazia do Led Belly. Aquele cover muito famoso, que é o Demand Soul of the Moon, que na verdade é do David Bowie. Muita gente acha que é do Nirvana essa música, mas não é do David Bowie, sabe? Uma das músicas mais tocas. Mais tocas do Nirvana. Ele é um cover. Então, assim, cover, ele é essencial pra qualquer banda. A banda que vem na cabeça, eu não quero fazer cover, eu quero começar com a autoral. Não vou, eu tô dizendo pra você que não vai ligar, cara, mas o caminho é bem mais complicado, até que a aceitação do cover, que ainda mais nos dias de hoje. Então, assim, cover é essencial. Então, eu gosto do cover, e é o que faz também a minha banda, né? porque você tem que ter um start. Então, você precisa ter um cover pra fazer aquela mistura, tudo mais, pra deixar a banda bem ensaiada e depois começar a fazer projetos autorais. E é algo que a gente quer fazer também. Quer continuar. Não só com o cover do Nirvana, a gente quer fazer um intercórum, uma parte, também com outras inspirações nossas e também, quem sabe, fazer um intercórum autorais aí lá pra frente. Massa demais. Me diz uma coisa, vocês já participaram de algum festival na proporção do Discovery? Dessa forma, algum membro separado ao conjunto? Já participaram alguma vez ou é a primeira vez, assim, de cara? Vou começar da direita pra esquerda, no caso, aqui do nosso cantar pra disparar. Os quatro juntos é a primeira vez, é o primeiro evento. Sim. Separadamente, eu nunca participei, É, inclusive, a mesma coisa eu, eu sou bem novo nisso de cantar, sabe, pra público. Sim. Então, eu tô basicamente nascendo, o artista ainda tá nascendo no discurso. Muito bom. É, eu já participei, cara, eu já participei de uns três concursos relacionados à música, onde um eu tive a grande felicidade de ganhar, né, junto com o projeto do interior de distância e, assim, foi uma experiência muito boa. Eu vivi até, acho que tem vídeo no YouTube também do evento lá e agora eu tô pela quarta vez participando do meu, mais um concurso musicalmente falado. Eu não participei assim de um concurso com premiação, eu participei de alguns festivais já, o projeto que eu tive anteriormente a esse, a gente quase chegou a participar do FASC, mas, dependendo das complicações, a gente não conseguiu participar. Já toquei em Dona Baia, já cumprii com a Contoura também, a gente rodava o Litoral Seja de Plano, fazendo o show, participo de festivais também. Toquei fora do estado também, Salvador, Recife, Pernambuco. Então, festivais já toquei bastante, agora em concurso e ainda mais de covers, é a minha primeira vez. É algo que eu gosto, eu sempre via o Aquilamento, que é o coverama, então eu tive vontade de participar, mas nunca achava a banda, também era muito novo. E agora eu tive uma felicidade de arranjar uma galera boa, bacana, pra estar participando, e a palestragem e ter uma felicidade de ser selecionada pra participar. Muito bom. E a expectativa pro show, como é que tá? Como é que tá a preparação de vocês pra festa, pro evento? Bem, pro que vai vir, a gente vai, o prendedor, tá pano, tá todo mundo correndo atrás, contra o tempo, espalhando três vezes por semana, todo mundo dedicado, apesar da correria, cada um tem seu trabalho e tudo. E agradecer também ao Dede aqui do espaço, do Instituto Bateras, que foi isso, com o Dede tá dando um espaço pra gente, pra gente fazer essa entrevista, mas tá nessa correria, como o Sandi falou, três vezes por semana, a gente tá ensaiando, ensaiando. Isso. Sobre a minha parte, eu tô bem ansioso, porque eu sou uma pessoa bem ansiosa também, porque assim, eu sempre falava com a minha esposa, que tá aqui com a gente, uma das minhas vontades de me tocar, sempre foi tocar no Tchê, a primeira vez que eu tava tocando no Tchê, sempre que eu tava tocando no Tchê, por causa do espaço, e pra mim vai ser uma honra tá lá, tocando, o que eu ia também, o Fernando falou, na OTC, mas isso é, o Dede aqui, o Instituto Bateras, tá dando bastante a gente, tá dando espaço, a gente tá fazendo essa entrevista, porque a gente já, quem sai, não tá ensaiando, a cada um sai, não pode ficar aí, pode fazer entrevista, sem problema nenhum. Agradecer pelo movimento, não só de vocês, agradecer a Rock, mas também do pessoal, do Vulto Scope, que tá dando esse espaço, pra uma galera que tá aí, vindo pro Senado, porque muita gente acha que o Senado do Rock TV todo morreu, mas não morreu, porque ele não tem uma pessoa pra botar o peito na frente e fazer um evento, ou fazer algo, sem o Senado, todo morreu. Bandas tem, pessoa que tem onde tocar, tem, basta ter os eventos, assim, se for lá, o evento pode ter certeza, tem muita banda aí, pra entrar, e não só na primeira edição que teve, é, na primeira edição que teve, teve muita banda, a segunda teve mais banda, pode ter certeza, pode ter certeza, porque a terceira vai ter mais, a quarta vai, isso vai ganhar uma bola, e aí, perde naquilo. Dia 15, no time do bar, tamo esperando vocês, vai ser muito bom, vai ter, Guns and Runs Cover, Nirvana, Artic Mancais e Raimundos. Agradecer, mais uma vez, a organização, todo o espaço, né, de estar divulgando, pra só conhecer mais um pouco da gente, e contar aqui, uma presença de todos, pra que o evento, se torne, assim, histórico. Então, cara, eu quero convidar a galera aí, né, de preferência, poder voltar na gente aí, vai lá, curta o som da gente, uma banda nova, que tá aí, querendo mostrar o melhor, tanto na parte musical, como na parte da humildade, entendeu, todos aqui, tanto na vontade de participar, e de preferência, ganhar o prêmio também, né, pra que a gente possa, tá, podendo abranger outros espaços, quem sabe, fora do estado, como o nosso guitarista falou, e é isso aí, volta na gente aí. só também, comentar, galera, aqui a 15 do 10, tá, é, Guns and Looses, Nirvana, Artic Mancais, Raimundos, bom prestigiar o evento, não só a gente, agora também, volta na gente, tá, mas vamos preencher a todo mundo, hoje vai ser bacana, tá, falando questões de ingressos, todo mundo sabe, lá do 5, lá já tá vendendo os ingressos, lá na frente do Tchê, vai tá vendendo ingressos também, com as bandas, vocês podem comprar, inclusive com a gente também. outro detalhe, vai lá no Insta da Banda lá, vai ter promoção lá, vai ter, entendeu? É, uma barata muito massa, uma barata, é, isso, 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 ó, e a gente vai ter promoção de ingressos. É, aproveitando só o espaço aqui, segue lá a gente, arroba, underline, Kurt Legacy, tá, segue a gente, lá vai ter promoção, hoje ou amanhã, a gente já vai estar divulgando, vai ter duas promoções, supimpas aí pra vocês, vão ser dois pares de ingressos, então, corre, segue a gente, e a gente vai estar lá, divulgando pra vocês, esse é um presente pra vocês, e a gente vai ter um presentado também pra vocês, porque Nirvana, sem ser foda, não é Nirvana de verdade. Muito bem, pessoal, obrigado aí demais, pela parceria, obrigado pela oportunidade de entrevistar vocês, viu? Tudo de bom, sucesso aí, obrigado aí pela presença, tá com junto. Galera, valeu, valeu, e valeu demais.